O que é que você tá esperando pra mudar de vida, pra morar muito próximo aqui da capital, num lugar tranquilo, Campo Limpo, Paulista e Atibaia? Que tal? Olha as imagens, enquanto você namora as imagens, vou conversando aqui com o Kelvin, pra você ter ideia do que você vai encontrar nesse lugar gostoso, abençoado, que é Champry-V. Né, Kelvin? Vamos falar um pouquinho do Champry-V, da estrutura de lazer, tudo? Então, 50% da área destinada ao loteamento, já mais de 200 casas, muitas famílias morando. E a outra metade é destinada ao lazer. Isso é muito importante, né? Então, sede com restaurante, piscina, campos de golfe, quadras de tênis, tudo com instrutores, equitação, cavalos, trilhas. Aulas de golfe, de tênis, se você quiser tem também, gente. Olha, o pessoal que mora tá muito contente. Se você quiser construir sua casa lá, eles vão te dar o suporte pra você construir uma casa muito bonita, de acordo com como você sempre sonhou, né, pra abrigar você e sua família. Você pode passar os finais de semana como pode morar definitivamente, porque você está a 40 minutos da capital, a 56 quilômetros da marginal até o local, né, asfaltado? Tudo asfaltado, aqui dentro também tudo asfaltado. Segurança, loteamento fechado, com segurança. Quer dizer, tudo que você merece e precisa. No final de semana, você pode fazer o seguinte, você pega a família, vai até o local, você vai ligar, eles vão passar um mapinha pra você, aí você vai, você vai lá no restaurante, você vai conferir de pertinho o que a gente tá dizendo, você vai se apaixonar e você vai fechar um excelente negócio. Agora eu vou falar de condição de pagamento pra você. Quanto tá saindo? Promoção Shop Tour. Lote de 500 metros quadrados, R$19.900. Se não tiver dinheiro pra pagar à vista, facilita como? Na promoção do Shop Tour. R$3.800 de entrada, 24 parcelas, R$990. Então você vai ligar pra receber um mapinha e passar esse final de semana lá, hein? 40, 39, 36, 35, é shampoo, e você não pode perder. De oferecer essa qualidade de vida pra você e pra sua família. Obrigado.